Consolador já está aqui nesta noite, igrejinha. Consolador, não sai daqui. Meu peito dói, minha alma chora, sinto sair. Consolador, mora em mim. Sinto um vazio quando estou, longe destino. Perdoa o meu coração. Muitas vezes que errei sem perceber, mas não afaste sua presença. Seus frutos me fazem viver. Consolador, não sai daqui. Consolador, não sai daqui. Meu peito dói, minha alma chora, sinto sair. Consolador, o Espírito Santo mora em mim. Sinto um vazio quando estou, longe destino. Consolador, não sai daqui. Perdoa o meu coração, Espírito Santo. Perdoa o meu coração. Perdoa o meu coração. Perdoa o meu coração. Perdoa o meu coração, né? Quando minha alma se cansou, Поxismo é a força pra seguir quando meu coração colou. Hostil, o intercessor O meu ajudador O meu consolador Fiel Consolador Não sai daqui Meu peito dói Minha alma chora Se tu sair Consolador Embora em mim Sinto um vazio Quando eu sou Longe de ti Longe de ti Aleluia